Vejam esses homens. Eles sacaram suas espadas. Que foi isto? Seu desejo era por um gole de água fresca. Davi! Que tipo de hoje o nosso Davi, Cristo! Nós sabemos que ele é chamado de Santo Rolador. Ele está jogado para um lado. Um fanático em tudo. Rejeitado pelas igrejas. Eles têm seus credos e coisas elaboradas neste Natal, como tiveram no primeiro. E tem que ser realizado. E o desejo de Cristo é para homens, guerreiros, para estarem. Amém! Sabemos disso. Mas sabemos que esta palavra sempre permanece verdadeira e tem que se cumprir. E o desejo de Cristo é que homens, guerreiros, tomem posição. Amém! Venham! Tomem posição comigo ao meu lado. Encontro-me em um lugar terrível. Eu desafio hoje. Estas fitas vão por todo o mundo. Eu desafio algum homem, algum guerreiro que ame a Jesus Cristo. Que sabe que estas coisas têm que se cumprir hoje. Irmãos, venham ficar ao meu lado e sacar a palavra de Deus. Não esqueçam aquelas cisternas secas e denominações estagnadas em que vocês estão vivendo. Saquem a palavra fresca de Deus. Vamos dar a Jesus um bom gole de água fresca pentecostal. Amém! Amém!